Música Bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. O palco do momento aqui é Talismã e gente, olha só quem eu encontrei e quem tá aqui comigo. Vocês reconhecem aquele caminhãozinho ali atrás, branquinho? É claro. Vocês reconhecem aquele caminhão? Que coisa mais linda. Pois é, é ela mesmo gente, a linda, maravilhosa Paquita. A gente se encontrou ontem à noite ali no décio do Gurupi e aí ela tava lá dando uma geralzinha no cargueirinho dela. Olha aqui gente, quem eu quero apresentar pra vocês. Oi, até aqui eu tava procurando a câmera. Tudo bem aí gente? Estamos aqui, olha, agora tomar um chazinho do Urubu na companhia da Jaque aqui. É, que legal. Chazinho do Urubu não, menti pra vocês, é um suco né? Não, é, hoje é um suquinho gente, que a casa tá toda desconectada ali, tá sem... Não foi ligado ainda como eu já falei pra vocês e aí então tá tudo desligadinho ali, mas não deixamos de tomar um café do Urubu, tomar um suquinho né? Nossa, bom demais! Então gente, daí eu, a gente conversou ontem à noite né? E aí ela tava lá dando uma geral aqui no cargueiro dela. Deixa eu mostrar pra vocês o promessinho aí. Só não reparem nos detalhes né gente? Olha só, tem que polir né? Tá arriscado aqui ó, que eu até comentei né, que os frentistas passam às vezes a mangueira por cima, eu fico meio brava gente, porque olha, é suado pra esfregar isso aqui. Não, e é bastante coisa pra, e é tu que faz o polimento pra que tá? Eu faço também, faz também. Meu Deus, eu tenho que aprender guria, eu não sei ainda. É, eu faço pretinho, até ganhei um, eu não conhecia, até depois eu vou ter que passar, mas glicerina gente, ó, ganhei ontem, aham, deu inscrito aí do canal. Glicerina. Glicerina. Pra passar no... No pneu? Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha aí gente, olha. Né? A gente vive e aprende cada dia mais um pouquinho. Eu e ela estamos trocando várias experiências aqui, a gente tá conversando bastante sobre o tudo. E pessoal... Trocando experiências né? É bom demais. Olha só, a Paqui tem os seus presentinhos mimozinhos né? É, olha, é azul já, então eu nunca tinha visto isso. E parece que ele tem cheiro de detergente, eu achei bom. Olha aí gente. Olha, é bem gostosinho. É mesmo. É mesmo. É o seu acho, esse tal de glicerina babachá, porque quando a gente dá umas branquinhas, assim, passar umas branquinhas no pneu, a gente corre lá, antes que o seu Zequinha, né? Beijo seu Zequinha, da borracharia verja, e faça uma glicerina. Esconde tudo! É, e chega qualificado lá e não dá erro, né? É. Não, é muito... Eu gostei disso aqui, só que ele é bem grudento. Pegajoso, né? Pegajoso. Eu percebi que ele é bem pegajoso. Pegajoso. Então é isso gente, encontrei essa lindeza por aqui, fiquei muito feliz, porque quando a gente encontra uma guerreira dessa qualidade, não é todo dia, tem várias, muitas, pelo tapetão, que a gente não conhece, tem as que a gente já conhece, que a gente tem uma amizade, tem um carinho especial, né? É verdade. Então daí a gente resolveu tomar um cafezinho junto hoje, gravar esse videozinho aqui pra vocês, porque eu não podia deixar de apresentar ela, que vocês já conhecem, né gente? Então tá aí gente, ó, nosso cafezinho aqui, ó, hoje vai rolar o quê? Pão de queijo. Hoje vai ter um pãozinho de queijo. Só coisa boa. É, vai ter o pequé, aquele coxinha e risole. E aí, vamos tomar um suquinho aqui, bem delicioso, bem geladinho, né? E conversar mais um pouquinho aqui, depois seguir viagem, porque cada um tem o seu compromisso, né? Cada um tem a sua hora, né? E eu só vou até a Jaraguá de Goiás, mas ela vai pra frente, tem caminhão carregado pra descarregar. Então é isso meus amores, muito feliz aí com a presença da Paquita. E eu também gente. E agradeço a companhia de vocês aí, né? Também. Olha pessoal, não deixem de se inscrever aí no canal da Jaqueline Caminhoneira Transbem e no Paquita 153. Paquita BR 153, isso mesmo. Vamos lá, né gente? Grande beijo a todos vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz aí. Não deixem de se inscrever, quem não é inscrito ainda. Curtir, compartilhar e deixar aquele comentáriozinho que eu amo. Então pessoal, agora nós vamos tomar o suquinho, né? Você vê a Paquita. Vou pegar esse aqui, que esse ali arranhou tudo. Tá tudo bem, Linguinha. Tá Paquita não. Tá com medo não. Eu adoro esse suco delvalho aqui, Giri. É bom. Muito gostoso. Gostoso. A gente pensa no calor que tá. Tá até rixo. É o que eu digo, né? Lá embaixo, no sul, tava 14 graus essa semana lá pra baixo. Caramba. Tava friozinho lá pra nossa terra. Tava. Eu como faz horas que eu não vou pra lá, agora que a gente vai, né? Vê como que tá o sul. Menina, gente. Tá uma gordurinha. Ah, pois é, gurema. Meu Deus, que tu fez essa cinturinha aí de pilão. Ai, Jesus. É, que dá, né? Que dá, meu Deus. Tá aí, pessoal, o cargueirinho dela. O Promessa, lindo volvão aí, 460, qualificadão. Cuidado, gente. Olha o capricho dessa menina. Taquitita aí, muito caprichosa, guerreira aí das estradas, puxando aí um baú da Bertolini. 15 anos já de experiência e tá ali, ó, a casinha rosa do lado, enfeitando aí a nossa linda ali. Também aí a nossa casinha rosa, enfeitando as estradas, que vocês já conhecem. As duas naves juntas aí. Então tá aí, pessoal, pra vocês aí, né? O dia, amanhã de hoje, na companhia da Paquita. Só agradecer a ela aí pela parceria aí. Dizer que tamo juntas aí, sempre, né? Vamos sair do sol, tá muito difícil aqui. Foi eu aqui. Agora vamos fechar as caixas aí, porque nós temos que correr. Pedalar aí, gente. É, dá uma pedalada grande aí, pra frente. Eu tenho mais, acho que uns 400. A gente andou 100 já? Já, né? Já tá na talismã aí. É, a gente andou 100 quilômetros. Então, pra mim tá faltando ainda 496 quilômetros. 496, é, porque é 596 do grupi até onde eu vou. Pra mim tá faltando ainda 496. E pra ela tá faltando bem mais, né? Meu Deus, pra mim tá faltando. Tu vai ali pela, por Uberlândia? Não, eu vou por... Brutal, Barresca. Ah, ela entra lá, sai lá em... Passa Rio Claro daí, né? Não, né? Ou passa? Não, Rio Claro, não. Por onde é que tu passa, Guria? Eu vou por Luiz Antônio, lá pelo Canavial, lá, sabe que tem? Eu! Aê, nóis! Então tá bom, minha linda. Beijão pra ti. Agradeço a companhia, tá? Que Deus abençoe aí grandemente vocês. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.